O Batidão do Goiás É assim o Batidão do Goiás É assim que faz, é assim que faz É assim que faz o Batidão lá de Goiás É assim que faz, é assim que faz É assim que faz o Batidão lá de Goiás No final da tarde, menos homens mais conhecem Essa de estresse mané E tome mer Põe a mesa na calçada Pra curtir a mulherada Se prepara pra balada E tome mer Violão, sambona e viola Os tocador não enrola Os modão é só filé E mais tarde o bicho pega Logo a gente se entrega Nos braços de uma mulher É assim que faz, é assim que faz É assim que faz o Batidão lá de Goiás É assim que faz, é assim que faz É assim que faz Quero ouvir vocês, vamos lá É assim que faz o Batidão lá de Goiás É assim que faz, é assim que faz É assim que faz o Batidão lá de Goiás No final da tarde, menos homens mais conhecem Essa de estresse mané E tome mer Põe a mesa na calçada Pra curtir a mulherada Se prepara pra balada E tome mer Violão, sambona e viola Os tocador não enrola Os modão é só filé E mais tarde o bicho pega Logo a gente se entrega Nos braços de uma mulher É assim que faz, é assim que faz É assim que faz O Batidão lá de Goiás É assim que faz É assim que faz É assim que faz O Batidão lá de Goiás É assim que faz O Batidão lá de Goiás É assim que faz É assim que faz O Batidão lá de Goiás Bom, também!